Olá pessoal tudo bem com vocês hoje vamos reciclar caixinha de leite tá bom isso aqui ó de margarina vou fazer aqui um esses vasos diferentes né cortar aqui agora é só acertar e aqui é só para não ficar flexível é aqui a gente tem natinha de cimento e tecido para fazer para a gente envolver esse trabalho é só ficar assim ó vamos esperar por 24 horas para a gente começar a modelar esse vazio aqui tá bom ó pessoal ficou aqui eu já umedeci tá bom vamos usar essa massa de modelar que a gente usa aqui no canal de emondecimento para a mão de areia e aí e Tchau, tchau. 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 Pessoal, agora vamos reciclar pneu de carro. Isso aqui é de vidrinho de ketchup, meionese. Aí eu vou colocar a cola que já está aqui. Tchau. Olha pessoal, ficou assim o nosso robô. Aí vamos só esperar secar, para a gente finalizar, tá bom? Pessoal, aqui eu já lixei o nosso robôzinho. Eu só não fiz o furo da drenagem ainda, mas pode fazer, tá bom? Aí, lixei com essa lixa fina mesmo, ele todo. E vou pintar com as tintas que eu tenho em casa, né? Que é essas tintas aqui, ó. As tintas PVA. Mas vocês podem estar pintando com qualquer tinta que vocês tenham em casa, qualquer cor e marca da preferência de vocês. Eu vou finalizar com esse verniz aqui, ó. Verniz spray, tá bom? Agora vocês vão me acompanhando, a forma que eu vou pintar o meu robô. 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 Pronto pessoal, ficou assim o nosso robô, o nosso vasinho Okachipou, robô, com material reciclado. Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo, pois foi feito com muito amor e carinho. Quem já gostou e ficou até agora, aproveita e se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, tá bom? Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, deixe um joinha, comenta lá embaixo se gostou. E deixe lá embaixo sugestões do que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Um forte beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.